Sejam bem-vindos ao Veredito, nosso quadro aqui da Central, em que a gente dá a nossa opinião sobre os últimos lançamentos do mundo dos games e dos filmes. E o game da vez é nada menos que Mortal Kombat 11, o tão esperado título de luta de uma franquia lendária, que está chegando com toda a força, especialmente aqui no Brasil, porque os brasileiros têm um carinho especial pela franquia MK. Nós da Central jogamos Mortal Kombat 11, tanto no Xbox One quanto no PC, tanto eu quanto o Aitio, e agora nós vamos dar a nossa opinião completa sobre o game para vocês colocarem na balança e verem se vale ou não a pena comprar Mortal Kombat 11. Então, galera, a gente vai começar dando a nossa opinião sobre o game, tá? E a gente já vai começar falando o seguinte, a gente vai começar dando o lado bom do game. A gente vai falar dos aspectos positivos do game, para já começar num tom da hora com vocês, e depois a gente fala das coisas ruins mais para o final do vídeo, beleza, Aitio? Beleza. Vamos começar pela gameplay, cara? Com certeza, cara. Que, para mim, mano, eu acho que é o aspecto mais forte do game, porque, galera, vamos falar a real. Mortal Kombat 11 tem uma gameplay deliciosa, cara. É muito gostoso, velho. É muito gostoso a gameplay do MK11. Cara, tipo, como cada golpe, cada combo tem um peso, você sente que, tipo, você realmente está dando um puta de uma bica no inimigo, sabe? Um puta de um socão, fazendo aqueles combos insanos e, sabe, é brutal, é rápido e é lindo, velho. Aquilo é... Mano, a gameplay de Mortal Kombat é uma arte em si, velho. É, Mortal Kombat já é conhecido aí por fatalities, brutalities, coisas bem sangrentas e absurdas, jogando coisa no olho do inimigo, estourando os miolos, puxa a espinha dorsal do cara. Então, mano, assim, é um bagulho bizarro, estranho e massacrante que continua na franquia e eu acho que nunca deve sair. O jogo é incrível por isso. Eu adoro isso. E você estava falando que a gameplay é insana, gostosa, eu concordo. Ela flui muito bem, você sente que você mesmo está no comando, os controles respondem muito bem. Você tem combos, eu diria que ele é um jogo muito técnico, ele tem muitos combos. Se você é um cara mais casual, assim como eu, que não é um cara de jogar muito jogo de luta, até na época que eu joguei o Injustice 2, lá, eu não gostei muito do game porque era muito complexo e tal. Então, Mortal Kombat, ele também é assim, porém, é Mortal Kombat, né? Eu gosto muito mais que Injustice, eu gosto mais de Mortal Kombat do que de super-heróis. Sim, e tipo, é engraçado que você falou que é muito mais técnico, né? Essa gameplay do MK11. E, cara, com toda razão, porque o que acontece, eles mudaram a gameplay pro completo desde o Mortal Kombat X, que é o seguinte, agora você não tem uma barra de poder geral. Agora você tem uma barra de poder de ataque e uma barra de poder de defesa. Então você pode ter até dois ataques ou duas defesas guardadas ao mesmo tempo, e você utiliza essa barra pra poder fazer uma ação especial. Por exemplo, eu vou fazer o combo do Scorpion, o famoso Get Over Here, que ele lança, né, basicamente a adaga no inimigo e ele vai puxar o cara com as suas correntes. Se eu utilizar o meu ataque, né, se eu utilizar a minha barra de ataque enquanto eu faço esse combo, o combo vai ser uma versão upada desse combo. Vai dar mais dano, vai ser mais forte. Vai durar mais tempo, vai causar mais dano e eu vou dar mais hits no meu inimigo, saca? Então você utiliza essas barras pra poder melhorar os seus combos, causar mais dano nos momentos corretos, e isso deixa a luta muito mais impactante, muito mais tática. Porque não é só aquela coisa de apertar todos os botões e rezar pra você acertar o combo, mas sim você planejar o seu combo e planejar os momentos certos pra melhorar os combos corretos, saca? Dá pra você utilizar a sua barra de defesa pra, por exemplo, ah, o inimigo te jogou no ar e tá te mantendo um combo no céu. Você pode utilizar a sua barra de defesa pra cair pro chão rapidamente e tentar quebrar o combo dele, saca? Então é bem interessante essa maneira que eles reinventaram o combate de Mortal Kombat, e eu acho isso uma puta de uma adição positiva pra franquia, porque é aquela coisa, agora você tem que pensar muito mais antes de simplesmente iniciar os combos, que continuam, né, lindos e gostosos de serem feitos, quando você consegue iniciar um combo assim sem parar no inimigo, cara, esse massacre é simplesmente fantástico. Então é muito bom você ter essa gameplay de Mortal Kombat, que como você também falou, né, cara, também tá trazendo fatalities e brutalities incríveis e sempre sangrentos, né, cara? E também é interessante falar da ambientação dos cenários, né? Tá muito bem feito, cara, muito bem feito, muito bonito o jogo. Acho que graficamente o game é impecável, cara. Eu acho que é um dos jogos mais bonitos de luta que eu já vi. É a mesma engine aí do Injustice 2, que também era muito bonito, né? Então o jogo, claramente, pela questão técnica ali de gameplay e questão de gráfico, o game vale super a pena até agora, mano. Sim, porque, vamos lá, é um jogo de luta, né, e muitas pessoas só vão se importar com isso. A gameplay da luta é boa, e a gente pode dizer com clareza que a gameplay de Mortal Kombat 11 é incrível, é insana, é maravilhosa. Você vai se divertir bastante com os amigos em casa, jogando online. Nossa, melhor coisa, cara. Então, tipo, se você só quer saber da gameplay da luta mesmo no Mortal Kombat, cara, MK11 é um prato recheado pra você que só quer saber de porradaria, né? Mas não é só de porradaria que Mortal Kombat é conhecido, né, cara? O Mortal Kombat também tá trazendo pra mesa um modo campanha super foda, né? Desde o reboot eles estão trazendo campanhas incríveis, e o 11 não fica pra trás, velho. Eu acho que o modo campanha, cara, do MK11 é algo simplesmente incrível, galera. Sério, vale a pena conferir. Ele segue diretamente após os acontecimentos do MK10, e, cara, vamos falar real, o modo campanha é foda, né, White? O modo campanha, tipo, impressionante. Eles deixaram ainda maior, ainda mais pesado os temas, e o perigo que eles estão passando é cada vez mais pesado ainda do que antes. E, cara, eles têm uma proposta muito interessante nesse jogo, que o que acontece? A gente tem um novo vilão, que é a Crônica, ela que é a deusa do tempo, e aí o que acontece? Ela não tá satisfeita como o Raiden tá administrando, né, o plano do terreno. E o que acontece? O plano dela é matar o Raiden, né, e evitar que o mundo continue da maneira que tá. Ela quer ter uma outra visão pro mundo. E aí, nessa perspectiva dela, ela traz personagens do Mortal Kombat, de outros jogos, que já morreram a vida. Ela brinca com o tempo-espaço, brinca com viagem no tempo. Então a gente vê, por exemplo, a volta de personagens que já estavam mortos na franquia, eles estão retornando agora com a desculpa da viagem no tempo. Então, por exemplo, a gente vê a volta do Baraka, a gente vê a volta da Scarlet, a gente vê a volta do Cabal. Então, tipo, é muito interessante ver esses personagens voltando pra franquia. E, cara, como é bom, né, tipo, ter aquelas gameplays de personagens icônicos do Mortal Kombat nessa nova versão. Eles têm agora uma história, eles têm uma proposta. Interessante você ver, por exemplo, o Scorpion moderno, que tem um pensamento totalmente diferente, mais aberto em relação, por exemplo, ao Sub-Zero, encontrando o Scorpion antigo, saca? Então, tipo, aquelas rivalidades se confrontam, assim, o moderno e o antigo, e é muito da hora. Isso leva a cenas incríveis e, tipo, tá de parabéns em questão de aspecto de história a campanha do MK11, né, cara? Sim, vale lembrar que a campanha aí, como você disse, tem um tempo maior, é um pouquinho maiorzinha. Ela tem aí vários capítulos, eu acho que, se não me engano, são 12 capítulos. Então aí você vai tirar aí, sei lá, umas 6 horas da sua vida pra jogar essa campanha e vale super a pena, cara, porque tem alguns momentos, assim, como o Lion falou, bem pesados, a história é bem pesada, né, que tem momentos até que até saiu um suor hétero aqui dos meus olhos, Lion. Então, assim, eu fiquei emocionado em alguns momentos aí. Então, assim, eu curti bastante a campanha, jogaria de novo com certeza, porque é muito divertido, você pode aí se desafiar, né, porque o jogo tem várias dificuldades, você pode jogar no normal, depois tentar um modo mais difícil, depois que ficar mais habilidoso aí nos combos, né? Então, assim, eu curti bastante a campanha. E outra coisa, Lion, sobre a campanha, que eu acho que você também vai concordar comigo, é que no Injustice 2 e também no Mortal Kombat X, lembra que a galera reclamou bastante da dublagem? Uhum. Lembra que tinha a Peach, tinha também aí no Injustice 2 a Arlequina que falava estranho pra caramba? Eu acho que eu vou equalizar a tua cara. Eu acho que eu vou equalizar a tua cara, exatamente. Então tava muito esquisita a dublagem, e nesse aqui eles acertaram, cara. Finalmente, a dublagem tá ok, tá boa de se ouvir, então podem comprar tranquilo se você se importa com isso. Sim, se você se importa com a dublagem, também tá totalmente PT-BR, dublado perfeitinho. Então, tipo, outro aspecto que vale a pena, né, cara? Porque, tipo, ainda mais hoje em dia, eu acho que é muito importante essas empresas darem um destaque pro Brasil e trazer... Ainda mais que a gente é um dos maiores mercados. Uhum. Então eu acho que tem que trazer sim dublado pra gente, tudo, sabe, traduzido bonitinho, então tá de parabéns a Warner pelo trabalho que eles fizeram. Outro aspecto muito positivo que eu acho que a gente tem que citar é a customização, galera. Um ponto muito forte, né, da campanha de marketing do MK11 foi a questão de customizar os seus personagens. Cara, customização é um prato recheado em MK11. A gente tem, tipo, cara, dezenas e dezenas... Aqui, ó, a gente tem 60 skins. De cada personagem. Cada personagem tem 60 skins, eles têm, cada personagem, 30 máscaras, né, 30 itens pra cabeça, 30 itens pro corpo, 30 itens pras suas armas. Então, tipo, a opção de customização aqui é infinita, cara. Porque a skin modifica as cores, né, e algumas roupas. Enquanto você tem os outros 3 itens que são as gears, que é a cabeça, a armadura e as armas. Ou seja, você tem opções infinitas aqui. Então, é muito legal ver a customização chegando tão forte no MK11 e, tipo, você nunca vai encontrar um outro jogador com a mesma armadura. É muito complicado, né, cara? Muito difícil encontrar dois personagens iguais, né? Sim, sim. E além da customização, Lion, é interessante a gente citar que o tutorial do game é muito, mas muito interessante, principalmente pra pessoas que são novatas ou até mesmo pra galera que é mais experiente, cara. Porque eles fazem um tutorial ali que passa de vários níveis, né, do mais fácil, do básico até o avançado. E, cara, no avançado tem umas coisas assim que se você fosse pegar durante o jogo, assim, sem passar pelo tutorial, seria meio complicado, entendeu? Então, é muito bem feito o tutorial. Me deu ali uma mão danada antes do jogo, cara. Ajudou muito. Então, vale muito a pena citar isso aqui pra vocês. Eu acho que é importante citar porque, tipo, cara, não foi um tutorial que foi cagado aos 45 do segundo tempo. Foi, tipo, um modo feito com carinho, atenção e explica perfeitinho as coisas como elas funcionam. E isso vai ensinar claramente todo mundo a poder jogar MK11 da maneira que se deve. E influencia também a pessoa a se interessar mais pelo jogo também. Porque é um jogo difícil, sabe? Não é muito fácil. Sim. e vai ser útil tanto pro novato quanto pro cara experiente, né? Como você falou. Porque o cara vai poder aprender as novas manhas, a gameplay do jogo mudou, né? Porque agora a gente tem essas novas barras separadas. Então, cara, é uma edição incrível. Eles trabalharam bonitinho no modo tutorial e vale a pena, sim, você conferir o modo tutorial. Seja você um fã da franquia que já joga todos os games quanto um cara que nunca pegou num MK. Beleza? E assim, galera, até agora a gente só falou de coisas boas, né? Cara, tudo que a gente falou realmente é incrível. O MK11 fez todas essas coisas que a gente citou até agora da maneira, assim, ó, maravilhosa. O game é incrível em tudo que a gente falou. Mas, nenhum game é perfeito. Então, acho que agora a gente começa a falar do lado negativo, das coisas ruins de MK11. Né, White? Sim. Então, acho que a gente pode começar, galera, falando que pra mim, né, falando o que é pra mim a pior coisa, que é a progressão do game, tá? Quando você acaba o modo campanha, você começa a progredir pra melhorar os seus personagens, pra você se meter no modo online e, sei lá, deixar o seu personagem com um visual diferente, você começa a ver que o game tem um problema violento com a progressão, tá? Porque o que acontece? A progressão do game é cagada num nível que é quase impossível você conseguir os itens que você quer. Sério. Eu acho que é claramente uma coisa enxotada pra você pagar, pra você gastar dinheiro com micro transação, porque não dá, velho. É quase impossível conseguir os itens que você quer. Tem duas maneiras de você conseguir isso, que é a cripta e são as torres do tempo. Vamos começar falando da cripta, cara? Beleza. Lembrando, galera, que isso aqui é a nossa análise sobre o jogo no lançamento. A gente tá jogando no lançamento, já prometeram melhorias pra progressão, porém, não está online. Então, recomendamos que você espere sair as novidades antes de comprar, porque o jogo a progressão tá meio cagada. Então, vamos lá. Começar pela cripta, Lionel? Sim. Cara, cripta, você faz o quê? Você entra num universo ali do Mortal Kombat e você explora o ambiente, né, em terceira pessoa, que já é esquisito pra caramba. Mas beleza. Aí, durante essa exploração, você encontra vários puzzles, porque você tem que passar por portas, liberar portões, fazer não sei o quê, né? E durante essa sua caminhada aí pelo universo do Mortal Kombat, você vê vários baús. Baús que variam entre 3 mil a 15 mil pra você abrir e quando você abre esse baú, pode vir de 1 a 3 itens. E este é o grande problema da customização aí, né, Lionel? Você tem que abrir porcarias de loot boxes pra poder conseguir o que você quer. Só que, Lionel, você ficaria feliz se você gastasse suas moedas lá e não viesse quase nada que você quer. Porque o jogo é um caça-níquel. Você puxa ali a loot box, abre ela e você não sabe o que vai vir. E isso tá quebrado, galera, porque existe milhões de coisas no jogo, milhões, milhões de coisas inúteis. Eu não digo inútil porque vai ter alguém nos comentários que vai falar que ah, mas eu gosto disso. Beleza. É inútil pra quase todo mundo. Que são o quê? Músicas, artes conceituais e as skins mesmo de fato e as gears que é capacete, máscara, coisa armadura. Isso demora a vir, cara. E quase nunca vem. Então, assim, complicado, né, velho? É complicado porque o que acontece? Você tem que ir lá nessas escritas e você tem que pagar, né, gastar as suas moedas do jogo pra poder abrir essas loot boxes, basicamente. Você não sabe o que vem na loot box. Às vezes, cara, eu já teve situação que eu peguei a loot box mais cara e veio tipo um item e aí outra eu fui lá e gastei tipo mil moedinhas, não foi nada e veio três itens fodas. Três fatalities, sabe? Tipo, não faz sentido. As loot boxes não fazem o menor sentido. Progressão baseada em loot box é meu ovo esquerdo, vai tomar no cu. O cidadão que cria progressão de videogame baseada em loot box, mano, tem que ir pro inferno, não é possível. É a pior coisa que pode existir, mano. É a pior coisa. Porque você nunca sabe o que você vai ganhar, saca? E a maioria das vezes é coisa ruim. porque, cara, cada personagem, eu tava contando, tem tipo 90 ícones, tá? De jogador pra você liberar pra cada personagem, saca? Pensa 90 ícones de jogador pra cada um dos personagens, mais musiquinhas que você vai liberar, artes conceituais que tem pra caralho, saca? Todos esses itens estão misturados junto com receitas, materiais de construção, tipo, pra você forjar itens. Chaves da cripta. Chaves da cripta. Tipo, tem um monte de merda, tem um mar de merda, e aí existe uma pequena nata de coisas que você realmente quer como fatalities, skins, máscaras, armas, saca? Só que a probabilidade de você retirar esses itens, de você pegar esses itens na loot box, é minúscula, saca? Então você nunca ganha o que você quer. Você anda na cripta por horas e horas e abre um bilhão de baús e você não vai conseguir progredir quase nada no jogo. Ou seja, é uma porra. Teria uma solução pra isso que seria o que? Você ter bastante moeda no jogo pra poder abrir os baús, né, já que é tudo quebrado os baús, você abre mais, pelo menos você ganha mais coisas. Só que não, galera, é muito difícil você conseguir as moedas. Você termina uma torre, por exemplo, você ganha 20 mil e tu vai lá e abre um baú. E aí? É complicado, velho. Eu, nesse tempo todo que joguei, eu não sei o Lion, né, acho que tu juntou o que? 400 mil e eu juntei uns 300 mil. Sim. Cara, eu não consegui quase nada, consegui, sei lá, umas 8, 9 skins, consegui uns 5, 6 fatales. Então, assim, tenso, eles precisam mudar isso, eles prometeram que vão arrumar isso, mas a gente não sabe quando chega e, claro, a gente tá falando aqui o que a gente jogou. A gente não jogou uma progressão boa, então a progressão tá cagada. Então, no lançamento, a progressão é uma bosta, porque, assim, a gente até agora falou da cripta, né? A realidade, tem duas maneiras de progredir e as duas maneiras são uma bosta, que é a primeira que eu falei, a cripta, a gente detonou a cripta até agora, mas vamos falar das torres do tempo, porque o que acontece, o jogo, a MK, sempre traz as famosas torres, que são desafios de várias lutas em série pra você poder liberar prêmios e recompensas exclusivas incríveis. E aí o que acontece, o jogo dividiu as torres em duas, tem as torres clássicas e as torres do tempo. As torres clássicas são as torres padrão, você tem a torre infinita, a torre de desafios, a torre pequena... São as boas. São as boas, cara. Gostoso jogar elas. Você vai lá, pega o seu personagem, joga, e no final da torre você ganha aquele final, sabe, com um cutscene bonitinho do seu personagem. Essas são as torres da hora, mano. Pra mim, perfeito, chuchu, não tem o que reclamar das torres clássicas. O problema são as torres do tempo. Por quê? As duas maneiras de progredir em Mortal Kombat ou é na cripta abrindo lootbox ou é indo nas torres do tempo e aí as recompensas das torres do tempo são skins, gears, armas, modificadores, melhorias, ou seja, o jogo te obriga a jogar as torres do tempo pra você progredir na sua customização, saca? E o que acontece? Essas torres do tempo, como diz o nome, tem um tempo pra você completar elas. Algumas vão ficar aí por tipo um dia, outras vão ficar cinco horas, outras só duas horas e aí as recompensas vão alternando, saca? Às vezes tem uma torre que vai te dar recompensa do Scorpion, outra torre vai te dar recompensa Johnny Cage, whatever. Então o que acontece? Você tem que ficar todo dia entrando e ficando de olho na porra da torre pra ver se aparece a torre do seu personagem que você quer ou você paga vinte e cinco mil moedas pra criar uma torre do seu personagem que você tá escolhendo, saca? E aí o que acontece? O problema dessas torres do tempo é que elas são desbalanceadas, velho, saca? Tipo, a gente cobriu isso, a gente trouxe essa notícia aqui na Central antes de fazer a análise que era que muitas análises gringas reclamaram que a torre, que as torres do tempo são desbalanceadas. Por quê? Elas trazem uma dificuldade própria delas, você não pode colocar no fácil, médio ou hard e o que acontece? Elas têm modificações como, por exemplo, você tá lutando contra um inimigo difícil e além do inimigo ser difícil, ele vai ter o dobro de vida e além dele ser difícil com o dobro de vida, o jogo aleatoriamente vai atacar mísseis teleguiados no seu personagem que você não pode desviar e nem pode bloquear. Entendeu? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, saca? Então acontece que as batalhas das torres do tempo são uma merda. Não é uma questão de ah, o jogo é difícil e você é ruim. Não é uma questão de Dark Souls que você tem que morrer, morrer, morrer até ficar bom. É uma questão que até as pessoas mais habilidosas de Mortal Kombat estão penando pra poder passar essa porra e não estão vendo graça nessas torres porque elas não são balanceadas, elas não foram feitas pra serem injustas. Elas são quebradas, saca? Não tem como, White. Não tem como. Elas foram feitas pra você pagar uma microtransação porque quando você termina a luta e você perde a luta aparece um token, aparece uma moeda do jogo que você compra por microtransação com dinheiro real e você vai pagar isso aí, você vai, na verdade ela nem tá disponível ainda no jogo porque, né, eles são espertos, no início eles não vão colocar, mas já tá ali no jogo pra você utilizar depois quando eles liberarem, que vai ser o quê? É o skip. Você vai poder passar a luta, você ganha a luta pagando, ou seja, um pay to win, tá ligado? Então você vai lá, perdi a luta, ah, mas tá muito difícil passar esse cara, vou pagar. Beleza, passou. Aí no próximo vai, você luta, perdi de novo, aí perdi de novo, ah, vou pagar de novo. Você vai pagando pra passar até chegar no item que você quer, velho. Então assim, a galera reclamou demais disso porque eles fizeram se baseando na galera pra gastar dinheiro, velho. Entendeu? Então a microtransação é o câncer da indústria. Eu falava que era jogo por serviço, não é, mano, é os dois, é o jogo por serviço e a microtransação. É que os dois andam lado a lado, né? Os dois estão de mão de mão. Juntos os dois já era, mano. Eles estão andando de mão dada esses desgraçados, saca? E tipo, antes que vocês vinham nos comentários falar, ah, na loja não dá pra comprar o token. Galera, quando você abre a loja premium do Mortal Kombat 11, aparecem quatro moedas lá embaixo. A primeira é a moeda de microtransação do jogo, a segunda são os fatalities fáceis, que você pode comprar fatality fácil, e aí, qual que é o terceiro? É o token de pular luta. Ou seja, dá pra comprar isso, tá ligado? Já tá no sistema de querer uma moeda que você vai poder comprar. Só não tá disponível agora na loja, mas vai dar pra comprar. Pode ter certeza disso que eu tô te falando. Por quê? Eles não deixaram essas torres difíceis assim à toa. Eles deixaram pra você ir lá, comprar token de pular luta e terminar a torre pra poder ganhar as skins que você quer, entendeu? Então os caras são muito espertos, mano. Os caras são muito espertos, porque além disso tudo, dá pra citar também que o jogo ainda tá enxotado de microtransação. Por quê? Você vai lá na loja premium, você pode comprar as skins, você pode comprar brutalities, você pode comprar equipamentos, tipo armas, capacetes, essas coisas, tudo com dinheiro pago. E aí o que acontece? Cada skin no jogo tá custando aí 20 reais, velho. 20 reais por skin num jogo que já custa 200 pau, saca? Ou seja, é um absurdo, velho. O jogo já é caro e eles me metem essas skins pagas. Ai, Lion, não muda, não muda a gameplay, é só visual. Foda-se, mano. Isso daqui tem que estar disponível porque eu já paguei 200 pau nessa bosta, mano. Não tem essa. Ai, compra quem quer? Meu ovo. Eu não consigo jogar, eu não consigo liberar minha skin porque tem uma buceta de uma torre, tá? Feita com microtransação em mente que eu não consigo passar porque eles querem que eu gaste dinheiro com um tokenzinho, velho. Quer uma informação legal, Lion, sobre isso? Galera, você aí que não quiser e não conseguir provavelmente liberar todas as skins do jogo jogando na raça, você pode pagar uma bagatela de 26.500 reais e liberar todas as skins do jogo pagando. Olha isso, mano. Pra comprar todas as skins é 26k, velho. Ou, né, jogue o resto da sua vida todo santo dia, toda hora, Mortal Kombat 11 e tente liberar as skins na raça. Ou seja, tipo, sabe, saudade quando os jogos tinham uma progressão decente, sabe? Você jogava tanto e ele falava se você fizer isso você vai ganhar isso. Aí você lá fazia e ganhava, sabe? Eu sinto saudade dessa época mais simples, saca? Menos babaca das empresas. Então, tipo, mano, é triste ver que a progressão tá cagada em MK11. E, assim, eu não sei quanto a você, White, eu nem perguntei pra você isso no Xbox One, mas eu não sei quanto nos consoles, mas no PC os aspectos técnicos também não dão problema no MK11, porque o jogo é lindo, o jogo é muito bem feito em questão de animação e visual, mas o jogo dá gargalada, cara, não faz sentido. O jogo dá 60 FPS liso, do nada, tem algumas animações em que ele cai pra, tipo, 5, velho. Chega, tem lutas que, do nada, o cara cai na parte do online porque eu fiz uma animação que o PC dele não aguentou e a partida cai, velho. Eu não sei porquê, mas tem uns bugs visuais violentos em MK11 no PC, pelo menos. Não, no Xbox eu não tive nenhum problema técnico em questão de crachar o jogo, não aconteceu nada disso. A única coisa que aconteceu na minha partida foi no online, que quando eu tava jogando os personagens meio que se teletransportavam, mas eu não sei se era o servidor do jogo ou se era a minha internet. Então, eu não tô considerando isso como um problema técnico, sabe, porque até dava pra lutar tranquilo, era só as vezes que acontecia isso. Mas o jogo não crash, o jogo não cai FPS, no Xbox tá perfeitinho pra mim. Beleza, então espero que eles consigam corrigir algumas coisas no PC porque no PC tem algumas coisas que tá dando problemas técnicos, mas não é nada que quebra o jogo, tá, galera? É mais questão de o game rodar bem ou não. Do nada, as vezes ele dá uma caída de FPS e as vezes pode... Eu sofri vários crashes no PC, eu preciso dizer, eu sofri vários, vários crashes no PC, eu perdi a conta de quantas vezes o MK11 crashou na minha mão e o jogo, sabe, roda lisinho, só que tem momentos que ele crash e tem momentos que ele dá gargalada. Então espero que eles consigam consertar com atualizações porque pelo menos agora o lançamento tá meio cagado. Enfim, galera, a gente falou sobre o lado bom e o lado ruim de MK11. Agora vamos então para o final do vídeo, vamos para o veredito, a gente vai dar a nossa opinião final, tá, e antes da gente dar o nosso veredito da nossa nota, vamos falar então sobre indicações, White, para quem que a gente indica MK11? Cara, eu acho que a primeira indicação é para aquele cara hardcore de luta que gosta de competir online, porque o jogo é bem difícil, tem muita coisa para você fazer, muito combo e com certeza vai ter um foco aí no eSports também, cara. Sim, tanto é que já tem um modo torneio que vai estar disponível em alguns dias lá no menu online, então claramente eles estão realmente focando nessa questão de competição, né, cara? Sim, mas também eu não digo que uma pessoa casual não pode jogar, porque eu sou bem casualzão em questão de luta e eu me divirto bastante também no jogo, cara. é o que eu ia falar, eu acho que a galera competitiva com certeza MK11 é obrigação você ter, mas mesmo que você seja um cara que nem a gente, que é casualzer em questão de luta, que não é fã hardcore de jogos de luta, cara, MK11 é um game incrível, velho, a gameplay é muito gostosa, é recompensadora, a moda campanha é impressionante, então tipo, eu acho que tanto para o cara que é hardcore quanto para a galera casual, se você está afim de um jogo de luta, MK11 é uma das melhores opções do mercado ever e super vale a pena você dar uma olhada nele se você curte games de luta, beleza? Mas enfim, White, a gente já falou de tudo, vamos para o nosso veredito, vamos dar uma nota e acho que é interessante, cada um dá a sua nota e aí a gente chega no consenso, né cara? Qual que é a sua conclusão final sobre MK11? Bom, minha conclusão final de MK11 é a seguinte, cara, gameplay insana, não tenho o que falar, não tive problemas técnicos, dublagem é muito boa, a campanha, a história é muito boa também, até já falei aqui que saíam umas lágrimas aqui nos meus olhos, tutorial muito bem feito, muita customização, mas o game tem aquele grande problema, apesar de uma grande customização boa, muito problema para conseguir, progressão cagada, mas vamos dar um adendo aqui que a empresa já falou que quer melhorar isso, então vamos confiar neles até o momento, que quando sair um patch a gente faz um outro vídeo para vocês falando, então juntando tudo isso, cara, botando na balança diversão, preço, sabe? Eu acho que o jogo aí é uma nota 8, eu poderia muito bem chegar perto do 9,5, cara, se não tivesse microtransação. Olha cara, eu acho que eu vou concordar em quase tudo que você falou, velho, a campanha é impressionante, a gameplay é o ápice do MK, sabe? Acho que esse jogo tem a melhor gameplay, se bobear de todos os games de luta que existem, saca? Pode até ser demais, mas mano, a gameplay é simplesmente insana, tem uma customização incrível, você pode fazer o personagem da maneira que você quiser e tem um tutorial maravilhoso para a galera poder, sabe, aprender a jogar MK11. Só que assim, a customização só é incrível quando você consegue ela, mas você nunca consegue ela, por causa da progressão cagada. Então não dá para negar, a progressão é uma merda, as criptas são chatas, longas, cheias de loot box, progressão com loot box é o meu ovo, torre do tempo são totalmente esbalanceadas e eu realmente espero que eles façam o que eles prometeram e melhorem essa progressão, como a Netherrealm já avisou que vai atualizar isso, para deixar melhorada, porque do jeito que está, velho, não dá vontade de tentar progredir em MK11, porque é muito lento, é muito ruim, é muito chato, não é um desafio, é injusto mesmo, saca? E, sabe, se não fosse por esse problema de progressão, se não fosse pelos crashes que eu fiquei levando toda a santa hora no PC e as benditas microtransações que os caras querem porque querem 20 reais a mais num jogo que eu já paguei dezentos contos, eu acho que eu daria com certeza um 9,5 para a MK11 também, cara. Mas, enquanto o game tem esses problemas nesse momento atual, para mim, realmente eu concordo com você, para mim, Mortal Kombat 11 é uma nota 8, é um game incrível, maravilhoso, um dos melhores games de luta que a gente tem na atualidade, mas que também não é perfeito que tem esses problemas principalmente com progressão. Mas, enfim, galera, essa é só a nossa opinião sobre Mortal Kombat 11, né? Qual que é a sua opinião sobre o game? Você já jogou? Você já jogou a demo? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater para ver o que todo mundo está achando sobre esse novo game, beleza? Não se esqueça também de checar os outros vídeos do nosso quadro ou veredito para conferir mais as nossas opiniões sobre outros games do mercado. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!